Você comprou o seu controle estilo PS2, PS3, tipo USB aqui, mas ele não foi reconhecido pelo seu PC. Olha como é bem simples que você está fazendo ele reconhecer isso. Você vai conectar ele, lógico, no seu computador. Você vai estar clicando aqui, ó, nessa setinha aqui para estar procurando. Você vai colocar Joy. Depois você vai estar acessando aqui, ó, configurações de jogos. Você vai ver se ele já está selecionado aqui, ó. Se ele não estiver selecionado, você seleciona. E se ele já estiver selecionado, você clica duas vezes. Ele vai abrir, ó, essa pasta de teste aqui, ó. E você vai poder estar mexendo, ó, em todo o controle, ó. Está vendo, ó, os botões se mexendo ali, ó. Você vai poder ver. Liga a luzinha do analógico e você vai testar se o analógico está funcionando, ó. Está tudo funcionando aqui. E assim que nada, se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho